Ei, 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 ei. Será que o sonho acabou? Será que o fim já chegou? Sei lá, quem de nós que errou Tentar, bem que a gente tentou Mas não deu Eu que sempre fui fiel Agradeço ao meu Deus do céu Por um dia te encontrar Me entregar e amar pra valer Vai doer Vou chorar Vou sofrer Na esperança de um dia A gente se encontrar E uma nova chance pro amor A gente dá Não quero mais sofrer Não quero mais sonhar Cansei de me perder Tentando te encontrar Agora é pra valer Não dá mais pra voltar Vai ser melhor assim Não deu pra evitar Vou procurar um novo amor Esquecer o que passou Seguir o meu caminho Não sei viver sozinho Ah, quem me der amor Ah, quem me der amor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vou procurar um novo amor Esquecer o que passou Seguir o meu caminho Não sei viver sozinho Não sei viver sozinho Não sei viver sozinho